Às vezes você não entende todas as palavras, mas assim, o médico que você fala que está com tosse, ele pergunta, é tosse? Seca ou... É claro que a outra palavra diz respeito a algo que você já viveu. Como eu disse pra vocês, cheio de medição, no médico, este é o nosso tema de hoje, ok? Tudo o que você precisa saber para falar sobre saúde em francês. Vamos nessa. Cheio de medição, o que você precisa saber para falar sobre saúde em francês? Quando você está em uma situação, em intercorrência médica, você precisa conseguir explicar o que você sente, essa é a primeira coisa. Só que para eu conseguir explicar o que eu sinto, quais são os aspectos que eu preciso conseguir me comunicar? Eu preciso conseguir descrever os sintomas, eu preciso conseguir fazer perguntas e responder a essas perguntas, as perguntas que são feitas para mim, e eu preciso falar sobre as partes do corpo, ok? Como assim preciso falar sobre as partes do corpo? A cabeça, o ombro, enfim. Qual é a parte que está doendo? Quais são os sintomas que você está sentindo? E aí vamos, né? Continuando. Cheio de medição, por começar, dizer quando se senta bem. Primeira coisa, você conseguir explicar que você não está se sentindo bem. Ou então explicar que alguém não está se sentindo bem, né? Eu não sei vocês, mas eu sou mãe, então pode acontecer de eu ter que explicar como meu filho está se sentindo. Ou quando alguém está muito mal e não consegue explicar. Ou ainda mais uma situação, quando você está, por exemplo, na viagem, e só você fala língua, só você fala francês. E as outras pessoas que estão com você, talvez não falem, falem tão bem. Então você vai conseguir explicar também como as pessoas estão se sentindo. Ela vai ter que te explicar e você vai explicar para o farmacêutico, para o médico, né? Para alguém que esteja trabalhando com aquela questão. Então a primeira coisa, quando é sobre você, você vai dizer Esse nê que tem aqui, você vai encurtá-lo ao ponto dele praticamente desaparecer. Ele vira quase que só um n, tá? Eu não me, não me, não me, não me, eu não me sento bem, eu não me, eu não me sento bem, ok? E aí eu também quero que você observe que a gente tem duas partes da negação. A gente tem esse nê que eu estava comentando para você, e a gente tem o pá, que também faz parte da negação. Essas duas partes não são obrigatórias juntas. Você precisa sempre usar o pá. Eu poderia tirar o nê, né? Eu poderia falar je me sento bem, je me sento bem. Mas como você consegue encurtar bastante esse nê, ele acaba virando je me sento bem, je me sento bem. Ele fica bem rapidinho. O farmacêutico, a farmacêutica, na França, a farmácia tem um lugar muito importante também na saúde. Não de diagnóstico final, mas de orientação médica. Se você precisa ou não consultar o médico, por aí vai. E eles, tanto o farmacêutico, farmacêutica, quanto o médico ou uma médica, podem perguntar as seguintes coisas. Ou até um amigo, né? Às vezes pode perguntar, que sente-vous? Que sente-vous? Isso é numa situação de trabalho, médicos e farmacêuticos. Então, a pessoa vai também, tipo, ou enfermeiros, né? A pessoa não te conhece, ela vai usar o vu com você. Que sente-vous? Que sente-vous? E agora, se for de uma situação mais informal, a pessoa vai falar, ques que eu te sou? Ques que eu te sou? O que você tá sentindo? Ques que eu te sou? Ou ainda, ques que você vê? Ques que eu vos é ver? Ques que eu vos é ver? O que você tem? Ques que eu vos é ver? Ques que tu há? Ques que tu há? Então, essas perguntas, elas significam a mesma coisa. O que você tem ou o que você sente, né? Na ordem oposta. O que você sente ou o que você tem? E eu sempre posso fazer as perguntas de forma um pouco mais formal ou um pouco mais informal. Ou melhor, ao invés de dizer formal ou informal, para um desconhecido ou para alguém que eu conheço e de quem eu sou íntima. Ok? Então, alguém fala que não está se sentindo bem, a gente pode perguntar o que é que você tá sentindo. Você percebe que pra responder a essa pergunta, eu vou ser obrigada a conhecer um vocabulário um pouco mais amplo sobre os sentimentos, sobre as partes do corpo e sobre doenças também. Vamos lá. Chez le médecin, les maladies, as doenças. Le rhume, la grippe, le covid, le cancer, les maladies cardiovasculaires, colesterol, diabetes, migraine. E aqui, assim, eu coloquei algumas doenças, algumas coisas principais que existem. Vamos entender um pouco quais são essas coisas que eu coloquei? Então, rhume, em francês, é um resfriado. Cara, eu tô com um resfriado. La grippe, uma gripe. Covid, não preciso nem explicar o que é. Le cancer, o câncer, les maladies cardiovasculaires, doenças cardiovasculares, colesterol, diabetes, colesterol, né? Não precisa traduzir. Diabetes, que a gente não vai falar o S. Em francês, migraine. Migraine é uma enxaqueca. E aí, eu preciso que você entenda que existe uma diferença entre être malade, que é estar doente, e aí eu digo, je suis malade, é ser doente, né? Poderia ser também doente, é malade. Ou, je suis mal. Isso significa uma outra coisa. Je suis mal, é eu estou mal, ok? É trop malade, é eu estou doente. Je suis mal, é eu estou mal. Mas eu posso também usar je suis mal pra uma situação em que eu não tô feliz, que eu tô triste, que eu tô desesperado, que eu tô irritado, né? Não precisa ser necessariamente doente. E muitas vezes as pessoas se confundem dessas palavrinhas. Cheio de medição. Então, quando a gente chega no médico, ou numa farmácia, ou vai passar com o medo, você tem que explicar os seus sintomas. Como que você faz isso? A voar mal a, ou, ou, ou. E aqui você vai ter três opçõezinhas pra completar depois com uma parte do corpo, tá? Eu vou pôr aqui três pontinhos pra mostrar onde que entraria a parte do corpo. Por que que existem três opções? Porque vai depender de se essa parte do corpo que você está colocando, ela é no feminino, no masculino, ou no plural, tanto faz se feminino ou masculino. Como assim, Elisa? Eu sei que isso pode parecer complicado num primeiro momento. Mas pense o seguinte, em português, quando eu falo assim, eu tô com dor no dente. Eu tô com dor na cabeça. Eu não tô falando aqui dor de cabeça, tá? Onde tá doendo? Ah, tá doendo na cabeça. A cabeça. O dente. A gente sabe, intuitivamente, inclusive, não é uma coisa que você precisa ir parar e racionalizar, se aquela parte do corpo é feminino, masculino, plural. Tipo, como assim, plural, Elisa? Ah, eu tô com dor nos joelhos. Eu tô com dor no joelho. Em português, a gente fala, às vezes, não tão corretamente, né? E acaba dizendo no singular, no joelho, por exemplo. O que eu quero que você perceba é que quando você olha pra isso, você no começo não vai saber se aquela palavra necessariamente, né? É feminino, masculino, plural. Plural é um pouco mais simples. Mas, de modo geral, feminino, masculino não é uma coisa que vai ser tão clara pra você. Então, o que é que vai te ajudar a ter essa clareza? Pra que você tenha mais clareza, você vai precisar ler mais, ter mais contato com o francês. E, é claro, uma vez que você usa uma, duas, três, quatro, cinco vezes, isso passa a ser mais natural. E vai soar natural quando tá escrito certo. Por que que, aqui, ó, quando a gente usa o A, na verdade, vai acompanhado de um LÁ, tá? E pensa o seguinte, pensa na lógica do AL e A, sabe? Acraseado. Então, seria mais ou menos essa lógica. Eu estou com dor na cabeça. Na cabeça, cabeça é feminino. Então, em francês fica à la tête. Avoir mal à la tête. J'ai mal à la tête. Deixa eu pôr o exemplo aqui em francês. A frase completa, né? J'ai, opa, mal à la tête. Estou com dor de cabeça. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Estou com dor de cabeça, ok? Agora, eu vou usando a mesma expressão, o verbo avoir conjugado com a palavra mal, dor. E aí, um complemento com cada uma das partes do corpo. Quais são as dores comuns? J'ai mal à l'eau. Estou com dor nas costas. J'ai mal à l'eau. O, d'eau. Avoir mal aux yeux. Estou com dor nos olhos. Tipo, ficou muito tempo no computador. J'ai mal aux yeux. J'ai mal aux yeux. Estou com dor nos olhos. Avoir en rume. Estar resfriado ou resfriada. Avoir en rume. Avoir mal aux jambes. Estar com dor. Faltou o verbo avoir aqui. Então, avoir mal aux jambes. Deixa eu pôr o verbo aqui. Estar com dor nas pernas. Caminhou demais. Estar com dor nas pernas. Avoir mal aux cu. E esse eu coloquei de propósito, só para vocês darem uma risadinha. Por quê? Porque o som da palavra cu é igual àquela parte do corpo que vocês não querem dizer em português. Mas, isto aqui em francês significa apenas pescoço. Estou com dor no pescoço. Avoir mal aux cu. J'ai mal aux cu. J'ai mal aux cu. Se alguém te disser em francês, j'ai mal aux cu. Isso significa que a pessoa está com dor no pescoço. Não quer dizer nada feio, tá? Agora, eu coloquei aqui o último. J'ai mal aux cu. Aí, em francês, quando você está resfriado, você não vai falar j'ai mal aux cu. Você pode, na verdade, dizer j'ai mal aux cu. Eu estou com um resfriado. Ou então, você vai falar je suis en rume. Eu estou resfriado. É muito parecido com o próprio português. J'ai mal aux cu. Eu tenho um resfriado. Estou com um resfriado. Desculpa, eu tenho um resfriado. Ou eu estou resfriado. Você percebe que existem as duas possibilidades? Mas, em francês, eu sim. Então, em francês, é a mesma coisa. Ok? Chegou no médico. Aí, você está com febre. Então, avoir de la fièvre. A gente usa muito o verbo avoir para falar sobre esses sentimentos, essas sensações. Quando eu quero falar que alguém está com febre, a gente vai, então, dizer Il a de la fièvre. Ela de la fièvre. J'ai de la fièvre. Cuidado, porque aqui eu preciso usar essa expressãozinha aqui. Que não é uma expressão, tá? De la. Eu preciso usar esse de la. Não pode ser j'ai la fièvre. Eu tenho febre. Eu estou com febre. E aí, essa palavrinha aqui do meio precisa ser de la. Il a de la fièvre. Alguém pode perguntar. Il a de la fièvre? Ele está com febre? Il a de la fièvre? Por que de la? Porque aqui, quando eu pergunto, a princípio, a quantidade é indeterminada. Eu não sei quanta febre é. Você percebe? Mas, quando eu especifico, eu não vou usar de la fièvre mais, né? Então, mon fils de la fièvre, ele está com febre? Ele não sei quanta febre é. Il a combien? Quanta febre? Il a combien? Eu poderia, óbvio, complementar com il a combien de fièvre? Ele está com quanto de febre? 39 degrés. 39 graus. Graus, eu vou dizer degré. E eu também posso dizer il a 39 de fièvre. Sem a palavra degré, mas aí eu preciso complementar com febre. Ele está com 39 de febre. Il a 39 de fièvre. Então, você percebe? Quando a gente vai indo um pouco mais fundo, a gente começa a ver que existem muitas semelhanças entre o francês e o português. Mas, no meio do caminho, existem algumas coisas que são bem diferentes. Tipo esse de olhar, quantidade indeterminada. Algo que não existe no português. Você pode operar por duas formas. Você pode olhar para isso e isso te dá um medo danado. E simplesmente se travar e não conseguir falar francês. Porque você está morrendo de medo de não conseguir usar isso. Ou você pode aproveitar os pontos de semelhança para se apoiar e ampliar a sua curiosidade sobre os assuntos. Para ir além no seu conhecimento. Quais são as doenças mais comuns, né? Não pensando em pandemia, tá? Sem pensar em pandemia. Les maladies comuns. As doenças. Doença, se diz maladie. É trauma lab, estar doente. Mas uma doença, c'est une maladie. Ok? Estar com tosse. Ou o verbo que é tousse. Eu tousse, tu tousse em tous. No tousse, eu vou tousse em tous. Tu adoras tu? O médico vai perguntar. Votre enfant adora tu? Seu filho está tossindo? Olha lá, tu tousse beaucoup. Nossa, você está tossindo muito. E aqui uma pergunta que o médico pode fazer para você, que se você não sabe, você não vai nem saber responder. E é uma pergunta essencial. Que é... Continue to secha, ou grasse. Uma tosse seca, ou... Como é que fala em português? Ah, carregada, é isso. Uma tosse carregada, né? Pode ser. Com secreção, boa. Tosse seca ou com secreção, né? Então seria isso. Em francês a gente fala grasse. E olha que curioso, porque grasse é gorduroso também, tá? Mas dá para a gente entender o sentido. Quando você conhece uma palavra, mesmo que você não saiba a expressão, na hora que alguém te pergunta, você vai saber responder. E você vai acabar aprendendo aquela expressão. É claro que se você não sabe que grasse significa gorduroso, talvez isso não faça sentido para você. A não ser pelo contexto. E olha que importante também você entender a coisa do contexto, a questão do contexto. Às vezes você não entende todas as palavras. Mas assim, o médico que você fala, que está com tosse, ele pergunta, é tosse? Seca ou... É claro que a outra palavra diz respeito a algo que você já viveu. Aí, outras doenças comuns. E vocês podem me perguntar algumas que vocês queiram também. De lasma, se escreve com TH, mas a gente meio que não pronuncia. Então fala blasma. Amor de tête, dor de cabeça. Amor de don. Olha como escreve mo. M-A-U-X. Mo. E eu falo outra coisa. Isso é muito importante você perceber também em francês. A gente escreve de uma forma e diz de outra. Amor de tête, uma dor de cabeça. Amor de don. Dor no dente. Amor de estomar. E por aí vai. Então a gente usa mo para dizer dor também. Uma dor de cabeça. Estou com uma dor de cabeça. Já amor de tête. Você pode falar gemma. Lala de tête, eu estou com dor de cabeça. Azia. Ah, azia a gente fala brûlure d'estomar. Vou deixar escrito aqui para vocês também. O que é brûlure? Queimações, tá? Eu estou com queimação. Brûlure d'estomar. Neurocirurgião. Neurocirurgião. Ou chirurgiana. Aliás, essa palavra é essencial também. Cirurgia, a gente fala. Chirurgia. É uma palavra meio difícil. Então, uma vez que você começa a descobrir um pouco de vocabulário, de determinado assunto, uma vez que você entende isso, para você conseguir explicar aquilo que você está sentindo, se é dor, se é queimação, se é formigamento, o que é, você vai precisar usar também as partes do corpo. E aí, para isso, eu fiz uma pequena lista, que obviamente não está completa, porque partes do corpo tem quase que infinitas, né? Não infinitas, mas existem muitas. Mas eu fiz aqui as principais. Les yeux. E aqui uma curiosidade, ó. Quando eu falo no plural, eu vou falar les yeux. Les yeux. Mas quando eu falo um olho, eu vou falar l'anai. Anai des yeux. Anai des yeux. Então, é como se tivesse um z aqui, e eu pronuncio e escrevo de uma forma completamente diferente. Nariz. Le nez. O nariz. La bouche. A boca. La bouche. La bouche. A boca. Les oreilles. Les oreilles. Orelhas. As orelhas. Les dents. Os dentes. Les dents. La gorge. La gorge. A garganta. As partes do corpo. Tipo, le cou, que vocês adoram, acham muito engraçado, o pescoço. Le dos. As costas. La hanche. A hanche. É o quadril. Tá? Le sciatic. Le sciatic. Ciático. Nervo sciático. Les jambes. As pernas. Les genoux. Os joelhos. Se for no singular, le genou. La cheville. O tornozelo. Se for no plural, les chevilles. Tá? Le pied. O pé. Les bras. Os braços. Le cude. O cotovelo. Les mains. As mãos. Les dois. Os dedos. E se não são os dedos do pé, a gente fala ortei. Ortei. A Manu Costa, aqui no Instagram, tá perguntando como é que fala torcicolo. Aí a gente fala un torticoli. Un torticoli. Eu acho engraçada essa palavra. Dor na coluna. Como se diz? J'ai mal au dos. E aí você fala nas costas, de um modo geral. Aí se você quiser depois ser mais específica, você pode falar j'ai mal à la coluna. Mas normalmente a gente fala au dos. E aí eu coloquei alguns órgãos que são importantes, que às vezes a gente precisa falar também que tá com dor ou alguma coisa assim. Le ventre. A barriga. Le ventre. L'estomac. L'estomac. O estômago. E na França eles fazem bem a diferença. Tipo dor de estômago e dor de barriga, sabe? Dor de barriga, que seria mais intestinal. Aí fala j'ai mal au ventre. Les ovaires. Tô com dor no ovário. Tô com... Muitas vezes quando a gente quer falar que a gente tá com cólica, você pode falar j'ai mal au vert. J'ai mal au vert. Les rangs. Les rins. Les pulmons. Pulmão. Le cœur. Coeur. O coração. O coração. O coração. O coração. Obrigado.